Música Seis desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro foram homenageados nesta sexta-feira em sessão solene no plenário da Alerje Três magistrados receberam a medalha Tiradentes e três o título de benemérito do Estado O presidente da Casa e responsável pelas homenagens, deputado André Siciliano destacou a importância do trabalho dos desembargadores e da parceria do Tribunal de Justiça do Rio com o Legislativo Estadual para o Desenvolvimento do Rio de Janeiro e para o Bem-Estar da População Fluminense Siciliano lembrou que após momentos muito difíceis, a recuperação do Estado hoje é fruto desse trabalho conjunto e harmônico entre os poderes Esse exemplo que a Assembleia faz em prestar uma justa homenagem ao TJ na figura dos desembargadores, das desembargadoras, é uma honra para nós Então acho que a gente encerra bem o ano de 2022 Encerra num ciclo que não foi fácil, né? Regime de recuperação, pandemia, impeachment Eu acho que a Assembleia está de parabéns e reconhecer o trabalho do Judiciário é fundamental Então eu fico muito feliz, como eu digo sempre, nós que nos sentimos homenageados podendo prestar essa justa homenagem aos desembargadores e às desembargadoras Entre os condecorados com a medalha Tiradentes, a maior honraria da Alerje estão os desembargadores Carlos Santos de Oliveira, mestre em Direito Civil, magistrado desde 1991 e desembargador há 16 anos, já tendo presidido o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro Também Fernando Antônio de Almeida, magistrado desde 1988 com atuação nas varas da família, cíveis e criminais E Renata Silvares França Fadel, que por motivos pessoais não pôde comparecer à solenidade Eles agradeceram o reconhecimento dos parlamentares e aproveitaram para destacar o compromisso da Alerje na articulação com os demais poderes para o bem do Estado e da população Receber a maior honraria da Assembleia Legislativa me deixa muito orgulhoso e me deixa muito lisonjeado e principalmente receber na presidência do deputado André Siciliano porque, como eu enfatizei, é uma pessoa que ele sabe dialogar e a política é a arte do entendimento, a política é a arte do diálogo, é a arte da conciliação Tudo o que se demonstrou no Estado, tudo o que se conseguiu de ganho no Estado depois da aprovação da recuperação fiscal se deve à atuação conjunta da Assembleia com o Executivo e isso graças ao poder de diálogo, ao poder de consenso e é a forma de trato que o deputado André Siciliano tem com relação a seus pares e de outros poderes Na mesma sessão, os desembargadores Antônio e Luísio Barros Bastos Luciano Silva Barreto e Lúcia Regina Esteves de Magalhães também receberam o título de benemérito Por motivo de saúde, a magistrada também não pôde estar presente Mas os outros contemplados destacaram mais uma vez a importância do empenho da Alerje para o crescimento do Estado Parabenizo, conforme também foi muito mencionado aqui na serenidade a iniciativa do presidente siciliano no sentido de uniformizar, de harmonizar que é muito importante isso a boa convivência entre as funções eu não gosto de chamar de poder, eu gosto de chamar de funções as funções do Estado, legislativa, judiciária e executiva acho que deve funcionar harmonicamente e isso é um primado da Constituição Federal isso é muito importante